E aí galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games Vem mostrar pra vocês aqui o jogo chamado Cold Waters, é um jogo de submarino Mostra aí a tensão entre nações, a guerra fria, me parece que é isso Então vamos ver o jogo aí galera, já fiz um pequeno treinamento aqui E eu vou num treinamento básico de torpedos mostrar pra vocês Eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse jogo que eu achei muito legal Veja a vinheta aí que a gente retorna jogando esse jogo com vocês galera Galera, retornei aqui, então eu vou dar o Start aqui Accept All Hands Battle Stations Então esse aqui galera, é meu submarino Eu tenho aqui, é onde mostra a minha velocidade Aqui é como você pode ir pra baixo, pra cima, tá? Alto de periscópio Eu vou ativar aqui uma velocidade que isso é pra vocês entenderem também Ó, eu vou ativar dois aqui E aqui são os meus sensores Eu vou ativar o sonar Pra ver se tem algum barco na redondezas Ó, achou alguma coisa aqui Achou um barco O que eu farei agora Eu tenho aqui as minhas armas, tá? Eu posso, o submarino aqui, ó Eu posso virar, tá? Posso fazer direções, posso fazer movimentos, ó Mas o que eu farei galera Quando eu sei o navio tá aqui E o torpedo tem um sensor Eu vou atirar Eu clico aqui E Atiro O torpedo faz uma curva E vai na direção Eu vou ativar um outro Leoturbo aqui Opa Vai acertar o navio Não sei se vai dar tempo De ativar o segundo, né? Ó Já fiz um rombo no navio já, cara Tá carregando aqui Eu vou ver se dá tempo de atirar Esse outro Armamento aqui Acho que não vai dar tempo O navio tá afundando Tem avião também É fácil, deve ter míssil, galera A gente ativa o míssil pra Pra passar reto Nem vai chegar a pé Galera, é isso aí Consegui afundar o navio Eu não sei Até onde tem que chegar o navio aqui Pra afundar Achei muito legal, cara O jogo, viu? Essa primeira fase aqui, cara Foi muito legal Eu posso ativar aqui Um Um radar Passive search Aí eu ativo aqui Um Radar Vamos ver aqui Tem um outro aqui Acho que é esse aqui Aí eu consigo achar o avião, cara Consigo enxergar o avião Que eu entendi Tá vendo? Tá vendo? Ah, esse aqui é um Míssel guiado Agora eu entendi Cara, esse aqui é um míssel guiado Por cabo Ah, tá Apesar de dizer não ver o cabo Aqui Eu acho que é isso Galera, é isso aí, tá bom? Valeu demais, é só a primeira fase Do jogo Valeu, eu tô aprendendo ainda Vou fazer a segunda fase depois com vocês Tá bom? Valeu demais, muito obrigado Até a próxima